Chegando mais sucesso, Valsilva ao vivo! CD especial, porrozão, bom de dança, pra recordar! CD exaltos, a potência é aqui! É pra dançar! Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração vai de mal a pior Com a distância entre nós dois Noite clara de lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Eu tento dormir, aí fica pior Então eu canto em tom maior Te pedindo por nós dois que volte atrás Volte! É tarde demais! Volte! O que eu quero é paz Quando te quis eu me feri Quando te amei me magoei Ao teu lado adoeci Com muita esforça eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Pisou na bola, apontou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Pisou na bola, apontou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena! Você foi tudo a perder Não vale a pena! Que pena! Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena! Que pena! Eu tenho medo de sofrer Ô Tainá Soares, muito obrigado pela participação No CD Val Silva ao vivo Porrozão, bom de dança Pra recordar! O prazer é todo meu pau Vamos colocar essa galera pra dançar e se apaixonar Se desautorizados, a potência é aqui! Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração tá de mal ou pior Com a distância entre nós dois Noite clara de luz Noite clara de lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Eu tento dormir aí fica pior Então eu canto em tom maior Te pedindo por nós dois que volte atrás Volte! É tarde demais! Volte! O que eu quero é paz Quando te quis eu me feri Quando te amei me magoei Ao teu lado adoeci Com muita esforça eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Pisou na bola, apontou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Pisou na bola, apontou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena! Você foi tudo a perder Não vale a pena! Que pena! Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena! Que pena! Eu tenho medo de sofrer E essa é pra recordar CD Val Silva Forrozão Bom de Dança Especial Obrigada, Val Silva! Aô, potência! Vai, só no balanço! Oh, coisa boa! É pra dançar! Bota pra dançar! Aô, potência! Val Silva Ao vivo! E esse é o CD especial Forrozão Bom de Dança Vem comigo sim na moda dos traiados CDs autorizados! A potência é aqui! Calça, apertado, bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete, rebaixada E o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados Que gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Te obrigar! Te obrigar! É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Aô, potência! Alô, calbóis! Alô, calguels! Alô, galera das coletivas! E das vaquejadas A turma do chapéu Vem assim com o valsinho, vó! Assim, ó, assim, ó! CDs autorizados A potência é aqui! Calça, apertado, bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete Rebaixada E o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda Dos traiados Que gosta de uma folia Cavalgada E forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou lhe dar Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! É que nós é cão, pai O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cão, pai A pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Sinês autorizados A potência é aqui A potência Moda dos traiados Vá o silva ao vivo Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigada! CD's autorizados A potência é aqui Bora balançar! Bora, bora balançar! Balçinho, balbico CD especial Forrazão, bom de dança Aô, potência! É pra dançar! Dança! Se eu te encurralar no meu capoto Você vai ficar, é louca Louca de prazer O curo vai comer E aí? Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego E também não arrego Vambora, 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 vai! Vambora se intrusar Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Só no ralo, enrola E só no iê, iê Vou deixar minha marca Oh, oh, oh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Oh, capricha, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te encurralar no meu caboclo Você vai ficar, é louca Louca de prazer O curo vai comer Vai! Mas se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo com quem eu não que a rua E também não dá E também não arrego Vambora, 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 vambora Anhora se intrusar Vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora E só no ralo e rola, e só no iê iê Vou deixar minha marca, oh 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 No seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar, nego, diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas mentes Bora, bora balançar, Valsilva Tá aí na Soares, o balanço é bom demais, hein? Vai, vai E o forró em valor, ficou legal, hein? Olha o chambigo aí É o CD especial, forrozão, bom de dança Valsilva ao vivo CDs autorizados, a potência é aqui Aô, potência Valsilva ao vivo CDzão, forrozão, bom de dança Especial pra vocês, hein? É pra dançar Fica amor, por favor, não diz já vou Fica junto que contigo eu me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai E só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o corpo É bom demais ter você comigo, amor é mio Te pegar, te abraçar, te encher de beijos E só não é bom quando você diz que vai embora CDs autorizados, a potência é aqui Aô, potência Ao vivo é mais gostoso CDzão especial Forrozão, bom de dança Bora pro Rela Rela Sucesso Da banda Selvagens do Forró Alô, Fernando Gil Vai É pra dançar É forró gostoso, viu? Essa dá pra balançar assim, ó Convidei a mulherada pra lançar Um rela, 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 puxa Rela, puxa, ela no pedinho dela Eu relava gostoso na comar de Gabriela Passei a noite inteirinha no forró Vai Convidei a mulherada pra lançar Um rela, 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 puxa Rela, puxa, ela no pedinho dela Eu relava gostoso na comar de Gabriela Passei a noite inteirinha no forró Grudado nela Chegou um guarda e só pra chatear Disse meu amigo Esse forró tem que parar Chegou um guarda e só pra chatear Disse meu amigo Esse forró tem que parar Nós abarremos o guarda e jogou no rela, rela E rela, puxa, rela no pedinho dela Eu relava gostoso na comar de Gabriela Passei a noite inteirinha no forró Grudado nela Rapaz, que forró gostoso é esse, hein? É o rela, rela Ei, comar de Gabriela Vai Oh, negócio bom Val Silva, CD especial Forrozão bom de dança Vem pro rela, rela, senhora E foi dando meia-noite no asalino Rela, 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 puxa, ela, puxa Rela no pedinho dela Eu relava gostoso na comar de Gabriela Passei a noite inteirinha no forró Grudado nela Foi dando meia-noite no asalino Rela, rela, puxa, ela, coxa Rela no pedinho dela Eu relava gostoso na comar de Gabriela Passei a noite inteirinha no forró Grudado nela E a vizinha começou a xingar E disse meu amigo Esse forró tem que parar E a vizinha começou a xingar E disse meu amigo Esse forró tem que parar Nós arrastamos ela e jogamos Ela, 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 coxa Rela no pedinho dela Eu relava gostoso na comar de Gabriela Passei a noite inteirinha no forró Grudado nela Bora, bora pro rela, rela Aô, negócio bom Aô, potência Olha o chacoalhado senhor Vai, vai Bora, bora balançar Ao Silva, ao Vitor Assim, ó Já era de madrugada e nós ali no rela, rela Ela, 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 coxa Rela no pedinho dela Eu relava gostoso na comar de Gabriela Passei a noite inteirinha no forró Já era de madrugada e nós ali no rela, rela, rela Rela, ela, puxa, ó Rela no pedinho dela Eu relava gostoso na comar de Gabriela Passei a noite inteirinha no forró Grudado nela E vem chegando o pai da Gabriela A coisa esquentou e eu parei com rela, rela E vem chegando o pai da Gabriela A coisa esquentou e eu parei com rela, rela Vai, opa Olha o chambigo, olha o chambigo, olha o suíguê Nao Silva A potência mundial Aô potência Ao vivo é, ao vivo é show Aô, nota boa Pense comigo, ó Ao Silva Ao vivo, o CDzão forrozão Onde dança Bora bebê e turma Assim, ó Vai não, eu não vai não Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, eu vou beber até cair Vou beber, vou beber, vou beber Se a mulher que eu amo não dar outra chance de voltar pra mim Eu tô deprimido e quase vencido pela solidão Pois essa mulher arrumou a mala e me deixou na mão Não sei o que faço, já tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pra um bagaço de tanto sofrer Eu tô... Eu vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Ao vivo Com razão, bom de dança, senhor Porque te periguito Só no seu livro eu quero ver Alô, potência Chama Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber Eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu posso tudo o que eu quiser Não vou sair daqui sem arranjar uma mulher Eu tô de olho naquela gostosona Que tá cantando e piscando pra mim Se ela me quiser eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Eu tô de olho naquela gostosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Mas hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do forró tá cantando pra você Aú, potência Ao vivo é mais gostoso Vai na pressão, vai Vai no forró, é um bom de dança Vai, vai, vai Bora balançar Toquei no cabalho, é assim, ó Faz o sucesso do Dimas e seus reclados Segura aí Ao vivo, Val Silva CD especial, porrozão, bom de dança Vai, vai Pode sacudir Um dia desses meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desses meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Mas eu toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher E o forró tava bom demais, se continua legal Vai, se balança, se balança Alô, potência Solo balança Mais um sucesso pra recordar E essa é da banda Selvagens do Forró Alô, Fernando Gil Vai, pra cantar essa música Tainá Soares Canta, vai Deixa comigo, Val Silva É um prazer imenso participar mais uma vez Val Silva ao vivo Vem ele de novo pra me azucrinar Vai, menino bobo, chega pra lá Não faz assim comigo, vou me apaixonar Não faz assim comigo, vou me apaixonar Com esse teu jingado, esse lindo olhar Vive me chamando pra dançar forró Tento fugir dele, mas o que é pior Quanto mais eu fujo, tento disfarçar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar O coração vibra e quer se entregar E essa é pra tocar no seu coração Aô, potência! A potência mundial! E é mais um CD especial do Val Silva Forrozão, bom de dança E com a participação minha Tainá Soares Vem ele de novo pra me azucrinar Vai, menino bobo, chega pra lá Faz assim comigo, vou me apaixonar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Vive me chamando pra dançar forró Tento fugir dele, mas o que é pior Quanto mais eu fujo, tento disfarçar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar O coração vibra e quer se entregar Se me olhar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Se me olhar Se me olhar O coração vibra e quer se entregar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar O coração vibra e quer se entregar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar O coração vibra e quer se entregar Com esse teu jeitinho vou me apaixonar Quando o claro do sol vai despontando O de trás das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E no buleiro, no quintal, canto o galo Eu boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café E com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E os segredos que tem seu coração O meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoa se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Sou seu vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Val Silva ao vivo É o CD especial Forró, som, bom de dança Pra recordar Eu vou te levar onde canta o seu coração Aô, potência Eu vou te levar Onde canta o sabiá Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a gramba Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é a minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixes, nadar juntos E até vadear Quando for a noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é a minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é a minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Oh meu filho Que forró gostoso é esse Onde canta o sabiá Pra recordar CD Val Silva Porrazão bom de dança Especial pra vocês Mas hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara E o pau quebrou lá em casa E o pau quebrou lá em casa E o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara E o pau quebrou lá em casa E o pau quebrou lá em casa E o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Assim ó Ela já desconfiava Que eu estava lhe enganando Revirou as minhas coisas Minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vixe Rasculhou o meu notebook WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Bora pro boteco, mas eu Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara E o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Mas hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Pitom e Força Valsilva Aô Potência Ao vivo É a potência mundial É a potência mundial Não encontro amor lá em casa E o jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é tudo E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Eu só não quero é voltar Só não quero é voltar Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Eu só não quero é voltar Eu só não quero é voltar Conviver com esse amor Chora, Rió Aô Potência Ao vivo é mais gostoso É pra dançar Se é moda boa que você cai Então poma Chora, peito ré, apaixonado Acordei na madrugada Ao Silva Ao vivo Se apaixona, senhor Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela Aos poucos fui me despertando Olhar perdido na janela Revivendo lembranças Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntavam Onde anda você? E um leve sono Assim, ó Um leve sono Chegou E alguém foi me levando Pra onde não sei E eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada Chora, avião Chora, avião Aô Potência Só no balanço Vai Seleção, forração, banda de dança Ao vivo É pra dançar Ô aviãozinho que balança, mas não cá Falcinho, balbimbo No CDzão, forrozão, bom de dança Só pra recordar e balançar e sacudir a galera Vai Pode chacoalhar assim, ó Ô aviãozinho da aradinha pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho na aradio pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho na aradio pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho na aradio pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho na aradio pra balançar O aviãozinho na aradio pra balançar Olha mais sucesso aí, olha o tirinho É hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos de um mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos de um mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um bestinha dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que eu só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá ali vendendo O bolo todo tá querendo deixar o doido encantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrada, que não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô jogando a coda pra poder te arrastar Aí o coro come, a asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Rapaz, que solinho é esse, hein? Mão Silva ao vivo CD especial Forrozão Onde dança a opotência É pra dançar Pensa na lapada de swing, boi, hein? É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora! Ô Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só onde estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Enquanto estou com você Ô Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim Falando de amor É Luciano Lopes Já falei que se é pra falar de amor A gente fala mesmo Ô Fabiana Ô Fabiana Dona do meu coração Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração Você é minha inspiração Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só você me faz bem Só você me faz bem Quando estou com você Por que está agindo assim Viu uma ferreira Divulgações O moral de Toquetis A.S. Gravações Essa moção de qualidade Simbora Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Toquetis Despedi de minha família Embora de Toquetis Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família Em Toquetis Agora estou de volta Pra minha família Em Toquetis Meu família em Toquetis Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Despedi de minha família Embora de Toquetis Embora de Toquetis É a família em Toquetis Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Eu não sei o porquê, se foi eu sei querer Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Ei, paixão, se é pra falar de amor, tem um fascinante, fala mesmo É paixão demais, simbora Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi eu sei querer Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sei querer Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida É paixão demais Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado e louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida e me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi eu sei querer Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sei querer Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sei querer Que você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer Se era amor ou não, dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sei querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Tchau